Braga e Vila Verde são as primeiras cidades do país a aderirem ao programa domicílios e carros 100% livres de fumo lançado pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho. Em Portugal, um terço das crianças está exposta diária ou ocasionalmente ao fumo do tabaco, quer no carro, quer em casa, sendo que 60% dos pais fumam em casa. José Precioso, professor e investigador da Universidade do Minho, é o principal responsável pelo projeto pioneiro no país. O que se pretende é ver o programa aplicado nas escolas de Portugal, começando desde logo pelos alunos do quarto ano. Desenhámos o programa, que tem basicamente sete sessões, das quais algumas são muito simples, a entrega de um desdobrável com informações sobre os riscos da exposição ao fumo para os pais, um pequeno autocolante para colocar em casa, a dizer que é uma casa livre de fumo, um certificado em que os pais assumem que não vão ser fumadores e uma outra sessão, eventual, uma outra sessão mais inovadora, que é envolver os próprios alunos em campanhas contra o tabaco, a desenhar eles o disto, a fazerem cartazes, etc. E outra, essa, porventura, a mais inovadora, que é treinar os miúdos a convencerem os pais que sejam fumadores a não fumarem em casa, não é? Portanto, de alguma maneira, em traços muito gerais, o professor assume-se como um pai fumador e o aluno esgrima argumentos no sentido de o convencer a não fumar. Trata-se de uma espécie de vacina para combater determinados hábitos do dia-a-dia em muitas famílias com fumadores. 60%, mais ou menos, em traços gerais, dos filhos dos pais fumadores estão expostos ao fumo ambiental do tabaco, não é? Claro que os pais dizem, quando se lhes perguntam onde é que fumo, às vezes à janela, na cozinha, tentam evitar. O problema é que o fumo não tem fronteiras, e sobretudo aquilo que eu falei, que é o fumo em terceira mão, ou seja, as pessoas fumam, os contaminantes depositam e as crianças depois remobilizam o fumo e acabam por, portanto, ficar sujeitas a esta exposição. E a ideia, portanto, se está um problema grave de saúde, tem implicações na saúde das crianças, como é que podíamos prevenir? Esta manhã, na reitoria da Universidade do Minho, foi assinado o protocolo de cooperação no âmbito da promoção e educação para a saúde, mais especificamente no controlo do tabagismo com os municípios de Braga e Vila Verde, autarquias convictas do impacto positivo junto do público-alvo. É, de facto, uma medida inovadora, uma forma de abordar esta temática que trabalha as bases do futuro, ou seja, junto dos mais jovens, junto das escolas do primeiro ciclo, criando fatores de dissuasão deste comportamento para as famílias e, obviamente, também criando hábitos de vida saudáveis nos próprios jovens que vão ser alvo do programa. Estamos convictos de que, aplicando este programa nas próprias escolas e logo nas pessoas desde muito novas, desde as crianças e dos jovens, que a médio prazo teremos resultados muito positivos com, provavelmente, o abandono de muita gente que fumava e evitando que muitas outras pessoas possam adquirir esse serviço do tabagismo. Ensinar as crianças a convencer os pais a não fumarem em casa ou no carro ao que se pretende, com o projeto lançado pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho que está aberto a parcerias com municípios de todo o país.